A audiência pública foi convocada pela Sociedade Civil de Palmas através de uma iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção local. O auditório da sede palmense da OAB ficou lotado com a participação da comunidade. Também esteve presente o chefe do escritório regional do DR, Marcos Talamini, que deu boas notícias à população. O governo do estado anunciou a liberação de recursos para o início das obras de restauração da rodovia. A população, no entanto, destacou que se as obras não iniciarem, serão realizados protestos, como destaca o presidente da OAB de Palmas, Eduardo Tobeira. Buscando sim, não só o imediato tapa-buracos para que vidas não sejam mais ceifadas, mas principalmente para que hajam reparações semanais e mensais para que não mais deixe a estrada ficar nesse estado terminal que está hoje.